Fala galerinha, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo Desta vez um vídeo pedido por um de vocês Inscritos no canal Que é uma amiga minha do Amino Que eu já divulguei várias vezes nos vídeos passados O link estará aí na descrição O link do meu perfil e o link do perfil dela Estará aí na descrição, confere lá Sei lá pra que, lá eu converso bastante Eu uso, acho que a rede social Que eu mais uso atualmente Porque sim E ela me deu a sugestão desse jogo The Grey Garden Que é um RPG Maker Só sei isso, não faço mais ideia de nada Ela diz que é Anjos contra Demônios E não sei mais nada E eu estou gravando com um amigo do Juninho Gameplays BR Que foi o cara do especial De um ano de amizade Que é o meu melhor primeiro É, eu sou o melhor primeiro Pensei em pôr mais um É o meu primeiro amigo De verdade da internet E o meu melhor amigo dela Então achei legal fazer uma homenagem E estará aí no card Caso você queira assistir E eu estou gravando com ele Você está gravando a visão dele E eu estou gravando a minha visão Nós dois vai jogar o jogo em cal Então vamos desmontar ele Porque ele também mutou a gente Pra fazer a introdução dele Oi, voltei Oi Oi, vamos começar? Vamos Dei início aqui Tem que ser já No já tem que Já dei Nossa, mano Eu não sabia Era uma vez Calma, calma, calma Espera, espera Era uma vez Um certo mundo Cada um em uma... Você está onde? Você está onde? Eu estou em um certo mundo Você leu um certo mundo Agora eu vou ler a próxima Você leu depois da próxima Eu leio depois Depende da próxima Tá bom, tá bom, tá bom Vamos ver Havia dois grupos Que trouxeram a destruição Para cada um Por que destruíram? Por que? Por que mataram? O motivo Deve ter se perdido no tempo Embora Sem dúvidas O motivo não importa Através do longo conflito E destruição Sua batalha continuou Como se eternamente Melhor tradição Olha que lindo No final da guerra Fizeram as pazes Escolheram viver Em harmonia Juntos Estabeleceram a paz Alguns Devem achar Que foi loucura Alguns Devem achar Que foi Para o melhor Uma longa Era de paz Reinou E então Se passou muito 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 Tempo Mesmo Você tá rindo Nossa Ele gosta De negociar Essa primeira Verdade Ainda bem Que o jogo É em português Que lindo Que lindo Que bonito Mano Legal que não tá travando Tá 60 FPS Cravado Pior né Agora que eu vi O jogo é japonês Era meio óbvio Mas não tinha percebido Quem vai ser Yosa Fire Bom Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Ela Ok Então faz Tipo Hum Hum Quais flores Quais Quais flores Hoje Estás aqui Tão bonitinhas Estás Aqui São bonitinhas Também Que cara Que tradução Tão bonitinhas Né Porra Parece mineiro Falando Será que é outro personagem Ah não Pô Você é Yosa Fire Eu sou Yosa Fire Sou um demônio Cheio de energia Nossa senhora Ó Eu amo brincar no jardim Trecho Agora eu vou ficar Só ouvindo Ai que fofinho Atenção Esse vídeo Contém fofuras Hum Mas que clima agradável Hoje Hum Porra Parece outro personagem Dum dum Pelo menos Uma flor falando Já seria o suficiente Bem Acho que já vou indo Up 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 Será que a gente controla Uma dos básicos Confirmar Z Cancelar X Abrir menu X Pera que Cancelar e abrir menu Deixa eu ver Quero abrir o meu menu Jardim E eu não consigo me mexer Ah tá Ai que coisinha Eu já consegui Ah muito fofo Mano Tem que colocar um aviso Nesse vídeo Aviso Esse vídeo contém Explosão de fofura Não é esse Eu já sei qual é o título Do vídeo É Já sei mano Cuidado Fofura Aviso Esse vídeo Não é recomendado Para Não Ficaria muito grande Esse vídeo Não é recomendado Para pessoas Que não gostam de pedir algo fofo Juninho 2018 2019 Esse vídeo contém fofura 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 Extrema Aviso Esse vídeo contém muita fofura O começo da floresta Ah porra Você está andando sem mim Eu estou apreciando a raizade Uma abelha Caralho o quanto que você andou Para aparecer esse título Vou salvar aqui Já vou salvar aqui Eu salvei quando iniciou o jogo Não queria ouvir todo esse texto de novo Já está na abelha? Não Bom Isso aqui eu acho que é uma borboleta Não é uma abelha Então Ah Então você está chegando perto Que bom Quando você vai entrar em um lugar Você vai entrar em um lugar Está escrito uma floresta sabe Eita Começa a floresta Olha uma abelhinha Ai Fica nela Fica nela Fica nela Fica nela Uma abelha Eita Fica nela Ai voltei 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 Galera tinha acabado a armazenamento solar aqui Então a gente tem que dar um corte Pois é né É Tristeza Fica nela 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 Estamos aqui com a personagem principal que tem um chifre de unicórnio. Pior nela, tem um chifre, agora que eu vi. Olha que legal, um monte de borboleta. Ae, ae, pronto. Viu? Questão de segundos. Ai, eu passei das borboletas. Eu também. Ótimo! O que que é isso? Agora sou eu que dublo, hein? Eu sei, eu sei, eu sei. Porra, você vai ser a protagonista? Oi! Ô, ei, Frozen! Ó, que fofa! Que fofa! A game bom pra dublência aqui seria a Nomune, essa personagem aí, a loira aí. Ah, é verdade. Vai, fala aí. Ah, fala aí. Aqui está a Frozen. Nossa, do nada mudou de personalidade, né? Ela se estressa fácil e pode ser um pouco difícil. Ela é muito fofa, mano. Mas ela é um anjo, muito legal. E é a minha melhor amiga sempre. E era você que estava falando. Não sei o que, Tony. Ah, né, mas esquece. Que tricho! No próximo vídeo eu quero ser o protagonista. Eu achei que estaria aqui. Estava procurando por ti, Guilherme. Ah! O Diallo fez torta de maçã. Me pediu para te chamar. Ah, já está pronta. Beleza. Vamos, vamos, vamos! Será ela preta? É. Tem uma espada aqui, mano. Uma árvore grande de mortes que sempre esteve aqui e seve presas nela. O que será que está preso nela? O que será? Eu não consigo reconhecer Nossa Tem uma cumba aqui com as borboletas? Eu acho que é o ferrão de uma abelha Tem um caminho aqui embaixo Pra baixo ou pra direita? Nada para fazer aqui, provavelmente Ah, beleza Vai sem me avisar Sorry Caraca O que é isso, mano? Cutsines Cutsines, entre aspas Nossa, se ela cair no buraco Meu Deus Calma, já chegou a Cutsines Já, tá aqui no... Hum Ah, não Melhor atuação desse jogo Ah Foda-se Ah Dói Por que tem um buraco aqui? Estou sangrado Ah Pause Quieta choramingona desastrada Vou te curar, tudo bem? Só sai daí Ai, não posso Eu não consigo voar Acho que é a minha, deixa voar Vamos passar no esgoto agora Eu acho Eita Eita Tortinha Olha o diálogo Pode falar Tá bom Será que eu fiz um pouco demais? Ah Por que você é mulher? Eu ia até falar que eu ia dublar Eu sou demoninha e você é engenho Nossa, eu só duplo pessoas loiras Não sei se é homem ou mulher Verdade Riosa Fire é uma comilona Provavelmente estará tudo bem A mãe não disse nada Nossa, é legal Minha atuação foi daí Nossa, eu tô toda com meta, mano Estamos aqui A torre já está pronta Uhu Vamos Vamos Você tá sofre de maçã, Diallo Legal que você tá conversando sozinha Fala a boca O que são essas feridas? Ela caiu em um buraco Sim, isso Por exemplo, teve que me pegar Quem descobrirá ser Quem descobrirá Quem descu... Descobri... Nossa, acessou a falta Nossa, calma aí, calma aí, já volto Rapidão É sério Falta o vídeo não Voltei Ai, bati... Bati... Ai, bati o fone na cabeça Quem descobrirá Se sua falta de jeito E tem alguma cura Ela vai morrer primeiro Ah... Vou melhorar nisso Provavelmente Ah, bem Caiam dentro todas Que... Não... Melhor você... Melhor você dublar a demoninha Tá bom? A demoninha aqui Não deu pra não entender de um jeito estranho Então você dubla... Porra, mano Ela é muito boa na cozinha Ela é muito boa na cozinha E um... Pera aí, você tá doando? Pra mim não tá acontecendo porra nenhuma Ela mora com a Xela Pô, Diálo não era eu que ia dublar? Ok Ah, então é a Xela Tá, então é mulher Xê... Vai, fala Você é a Xela Juninho Você... Eu dublo quem? Ah, sim Essa... A Diálo Essa demoninha Xialo Diálo Ah tá Eu dublo a Diálo E você dubla a Xela? Aham Tá, então fala aí Comer torta de maçã Fala aí Comer torta de maçã Que? Eu não... Mano, você já pulou coisa da Xela Onde é que você tá? Vou comer torta de maçã Você tá falando no... 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 Na vida real? Que eu nem entendi Juninho? A few moments later Comer torta de maçã? Sim Nhaquinhaquinha O Juninho estava vivo aí Morreu Teve parada cardíaca Juninho Juninho Preciso da sua dublagem Onde você consegue... Alle Hum... 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 Eu só quero salvar, Jogo! Jogo, me deixe salvar, pelo amor de Deus! Eu só quero salvar, só isso! Ae! Então, galera, eu acho que a gente vai ter que terminar o vídeo de hoje por aqui. Foi meio que um vídeo piloto pra ver se vocês vão querer mais vídeos dessa série comigo e com o Juninho. Joga desse jogo e rindo pra caramba. Infelizmente... Caraca, torce meu braço! Ai meu braço! Ai! Ai, estralou! Bom, se quiserem mais vídeos como esse, não esqueça de deixar o seu like para que a gente entenda. Inscreva-se e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, principalmente o próximo vídeo dessa série. E não esqueça de conferir o canal do Juninho, que estará aparecendo aqui no card. E será o segundo link aí da descrição. Não esqueça de conferir. Bom, então acho que é isso. A gente teria feito mais se não tivesse dado esse pau que alguma coisa de comigo falando do Juninho. Outro dia a gente continua. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço para um vídeo que eu nem tenho. E tchau! Tchau!